Esse vídeo é um oferecimento Global Cards, vai renovar o Game Pass, assina na Global Cards, 229 reais o Game Pass Ultimate de um ano. É só na Global Card, jogos de Xbox, Gift Card de Xbox, link na descrição. Pessoal, antes de falar sobre os games que vão entrar no Game Pass agora em junho, no finalzinho de junho, começo de julho, quero avisar vocês que vamos ter o sorteio de um Playstation 5 na Twitch para quem é Prime do canal. Nesse próximo domingo, dia 25 de junho, o sorteio do Playstation 5. E os acessórios do Playstation 5 eu vou sortear na Kik. Então se inscreve no meu canal na Kik, kik.com.br arnaldo dk para participar dos sorteios. O sorteio da Kik vai ser liberado para todo mundo. E o sorteio do Playstation 5 na Twitch é para quem é Prime do canal. Pode ser o Prime gratuito, vinculando a sua conta do Prime Video, como o Prime pago de R$7,90. Não perca, nesse próximo domingo, o sorteio de um PS5 na Twitch. E todos os acessórios do Playstation 5 na Kik. Bom, pessoal. Está rolando aí, vai entrar novos games sendo adicionados no Game Pass. Inclusive, um dos games que eu mais queria jogar no Playstation. Ele foi lançado só no Playstation, acho que no PC. Agora está chegando no Game Pass. No PC, na nuvem e no Xbox também. Nos consoles, o Fist, que é um Metroidvania de um coelho cibernético bem louco. Need for Speed, um balde aí que foi um dos maiores fiascos dos últimos tempos da franquia Need for Speed. Eu, pessoalmente, gostei. Fico feliz que ele vai entrar no EA Play logo no Game Pass Ultimate. Arcade Paradise e Bumble. O Havest Moon, que é o game que eu achei mais legal ter entrado aqui. Esse é o remake do Havest Moon do Game Boy Advance, que é o Story of Seasons Friends of Mineral Town. Bom, eles não podem, a produtora não pode mais usar o nome Havest Moon, então colocaram, trocaram para Story of Seasons. Mas é basicamente o nosso querido e amado Havest Moon. Sword Fairy e Book Walker. Então, estão sendo adicionados no Game Pass aí. Need for Speed, agora entra amanhã. Need for Speed, um balde, entra no EA Play. Quem é assinante do EA Play, do Playstation, vai poder aproveitar esse lançamento, que não vendeu muito bem. Eu achei o estilo de arte do game bem interessante. Embora eu prefiro, eu prefiro, prefiro, eu prefiro, eu prefiro aquele estilo de atores gravados no chroma key do Most Wanted. Inclusive, aquele Need for Speed de 2015, que eu considero o último grande Need for Speed, que foi um reboot da franquia, que está no EA Play também. Ele tem essa pegada de atores reais interagindo, eu acho bem legal. Aqui eles optaram por personagens estilo anime, cel-shade, uma coisa mais estilizada. Mas o core do game, que são as corridas, ele está preservado. Mas muita gente torceu o nariz para esse estilo de animação, que lembra até um pouco o Spider-Man, aquela animação do Spider-Man no Spider-Verse. Alguns momentos lembram um pouco aquela coisa dos personagens se movimentando meio 15 frames. Mas o jogo em si, eu achei muito bom. Embora ele ainda tenha aquele problema do hit, do carro virar no próprio eixo, meio que lembrando os games da Cold Masters. Você vira o carro e o carro vira de lado, meio que forçando um drift. Eu não sou muito fã disso. Eu acho que a EA deveria ter apostado mais no Need for Speed de 2015. Se a franquia tivesse seguido aquele padrão, eu acho que estava estabelecido um retorno às origens do Need for Speed. Uma coisa que eu gostei desse game são as apostas, que me lembraram muito o Lamborghini American Challenger do Super Nintendo. Mas são uma coisa bem limitada. Eu acho que mais uns seis meses de desenvolvimento do Need for Speed Unbound, ele teria saído um game um pouco melhor. Ele ainda está meio cru. Mas como esse game não vendeu nada, eu acho que a EA vai seguir por um caminho diferente. The Book Walker também entra no dia 22. Console e PC. Bamble, The Mountain King, dia 27. E o Feast Forged in Shadow Torch, entra no dia 27. Um Metroidvania bem legal. O pessoal que jogou gostou. Eu estava para comprar esse game no Playstation, agora já não preciso, já vou jogar no Game Pass. O Story of Seasons, Friends of Mineral Town, no dia 29. O Arcade Paradise, no dia 3 de julho. E o Sword and Fairy, Together Forever, dia 5 de julho. Algumas DLCs aí, Updates entrando, Fallout 76, Ones in the Blue Moon. A temporada 4 do Halo Infinity. E o Elder Scrolls Online, Necron. Uma DLC aí. E os Perks do Game Pass, DC Universe, Hi-Fi Rush. Team Play, Costume Pack, Elder Scrolls Online, Dragon Slayer Montaria. Acho que é isso, né? E o New Downfield Kit, Battlefield 2042, esse aí nem de graça eu quero jogar. Tem as questzinhas, agora estão avisando sobre as quests relacionadas ao Game Pass no Rewards. Game Pass, pra ganhar os pontos aí. E deixando o Game Pass no dia 30 de junho. DJ Max Respect 5, Empire of Sin, Match Point, que é um joguinho de tênis bem legal. Eu joguei ele no lançamento, eu gostei. Ele é mais arcade, mas é um joguinho bacana. O Oligia, o Omori e infelizmente o Hoa de 96, que é um baita game, tá deixando o Game Pass também. Então é isso, pessoal. Essa última leva de jogos sendo adicionados ao Game Pass, o grande destaque pra mim é o Havest Moon. Porque mexe muito com a minha infância. Só que esse é um dos Havest Moons que eu não joguei. Que ele é o Havest Moon do Game Boy Advance. Eu joguei o Havest Moon do Super Nintendo, que é o primeirão. Depois o Back to Nature, que é o do Playstation 1, que basicamente é o mesmo do Havest Moon 64. Que inclusive tá disponível aqui também no Xbox, eu comprei ele. É o Store of Seasons Back to Nature. Só que tá meio caro, esses jogos são meio caros aqui no Xbox. Acho que tá R$250. Mas se você não quiser gastar R$250, pode jogar o Friends of Mineral Town, que é bem parecido. E o Fist também, é um jogaço. Tava muito afim de pegar esse game. Agora vou ter a oportunidade de jogar no Xbox. Need for Speed Unbound. Fico feliz, embora as conquistas dele sejam tenebrosas. Muito coletável. É bem chato de fazer 1000G. E até pra completar a campanha, acho que não libera muita coisa. Mas quando tiver um tempinho, quero jogar ele. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aí. Novos jogos entrando no Game Pass. Mas aproveitem aí. E quem quiser renovar o Game Pass, renova lá na Global Cards, a parceira do canal. R$229 o Game Pass Ultimate de um ano. Então aproveita aí pra você poder aproveitar esses. E também aproveitar o Starfield que tá chegando aí. O grande lançamento de Xbox desse ano. Um grande abraço. E não esqueçam, nesse próximo domingo, sorteio do Playstation 5 na Twitch. E os acessórios do Playstation 5 na Kik. Valeu!